Aqui na Band, você acompanha com exclusividade o melhor basquete do mundo, as feras da NBA. Um show nas quadras, grandes jogadas, muita vibração, o basquete mágico da NBA. Aqui na Band, o canal do esporte. O Pomodoro não é uma polpa de tomate qualquer, é da Sica. E isso faz uma grande diferença. Se a marca Sica bons produtos indicar. Extrato de tomate elefante da Sica. É da Sica, é da sua confiança. E a marca Sica bons produtos indicar. Minha vida é gostosa. Dori-di da one. Dori-di. Dori-da, Dori-di, Doriana. Viver com o prazer. Oi, é. Dori-da, Dori-da. É do Flamengo. Flamengo. Amor, raça, emoção. Chaves. Oi, adeiro. Carlos Alberto Dias. Volta redonda e Flamengo. Um grande jogo pela Copa Rio. Nesta quarta, oito e meia da noite. Oferecimento Santana e Quantum 94. A alegria de um Volkswagen novo. A Copa do Mundo está aí. Prepare-se. Compre já o seu super telão. Ligando para 011 14 06. O super telão é um sistema de lentes acoplado ao televisor. Que projeta imagens de até quatro metros diretamente na parede. Ou numa tela. Imagine os jogos da Copa num telão aí na sua casa. Você vai se sentir como se estivesse dentro do campo. Só o super telão proporciona a você esta emoção. Fabricado em poliestireno alto impacto, o super telão é o único que utiliza lentes de 230 milímetros de diâmetro em seu objetivo de foco. Maior brilho, melhor nitidez da imagem projetada. Um verdadeiro cinema. O legítimo super telão não tem similares. E só é vendido pelo fone 011 14 06. Utilize cartão de crédito ou pague ao receber o super telão. Acompanhe a chave inversora de imagem. Não deixe para depois. Peça já o seu super telão. Ganhe uma camisa verde e amarela para torcer pela nossa seleção. Ligue já 011 14 06. Mais maluca que a corrida maluca. Mais veloz que a Fórmula Índia. Fórmula 1 juntas. É a super corrida do super mar.